Obrigado. 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 Update, ao longo da hora, porque essa é a primeira vez que eu vou fazer. Update de vida antes. No momento que eu vou abrir o programa, é o BoShure. Não tem tempo para o fanpage para assistir, porque é muito bom. O programa que eu vou abrir o mais. É o programa de toda hora. Estou no SACR. Não tem tempo para abrir, não tem tempo para abrir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tiveram trabalho na vida, ou se tiveram trabalho na vida, no pain page Palin não tem muita gente. Mas é um update e conhecimento. Para quem quer ser developer, para criar um projeto de um projeto. Muito obrigado. Ok, então vamos lá para todos. Olá, vocês são Racha. Ehh, oi! Eu estou falando sobre o que vocês são update. O que você acabou de começar com aulas? Esses são podemos instrumento para o professor Você tem aí a disciplina de ma.gov.ta Para uma Taborda olá-lo Professor Quem tem aqui está muito bom Calango Ah podcast Elema! Inst schne canção Reifullam Na primeira advogada O exprim em Descionando aha Então, se você aprende em um tempo, você tem que entender o plano de gestão com o plano de gestão com o plano de gestão. Então, essa é a questão do plano de gestão com o plano de gestão. O plano de gestão com o plano de gestão. Você conseguiu fazer uma pergunta para o plano de gestão. Dizem que a primeira vez que eu fiz a gestão com o plano de gestão, Eu vou te dizer que eu tenho tempo, mas não tenho tempo para falar com o que eu estou aqui. Eu vou te ensinar o clave, é uma coisa que eu estou fazendo. É uma coisa que eu estou fazendo. É uma coisa que eu estou fazendo. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. assim o qual está, desde o tempo que acontece, é só, ele respondendo a uma pessoa que não pudesse chegar agora, ele disse que não tem que saber, tem que ter uma pessoa para estudar, ele respondeu que não Tanto que ainda não sabe o que vai ser, porque é que não é mais grande, porque é que não está naquele dia. Porque o que está em mãos emagrecer, e não está emagrecer. Então, o que é que vem aqui do o tema do hoje, é o que é o que é o que é o que é. Então, se eu falo que se você não está emagrecer no vídeo, se você não está emagrecer no vídeo. mas não podemos dar um 12 minutos em um tempo apenas no tempo e só o que é fundamental ou basic para quem trabalha no trabalho já deve ter ter sido o primeiro mas se você tem um tempo mas se você tem um tempo se você está chegando já deve ser um tempo para fazer o business development é que precisamos ver com a top 10 de investimento de investimento ou seja, poder fazer emprego em investimento a gente só ver com a top 10 de investimento de investimento hoje em dia está falando basic não está porque nós falamos sobre investimento de investimento de 100 milhões de investimento a gente vai ver com a top 10 de investimento a gente vai ver como é? a gente vai ver como é? é muita coisa que se achar o o que é? se vier com o o que é o que é? é só ver com o o que é? o que é que é o que é o que é? o que é? o que é que é? tem quem sabe? que é isso aí? o que é que é isso aí? a gente sabe que tem quem sabe? se sabe que isso é que é... Então, o que você quer dizer, é fundamental. Não precisa ser um assunto. NPV e IRR, é um uso de cada um dos arquitetos. Em termos que você precisa fazer um tipo de coisa, você pode usar um tipo de artes, ou você pode usar um tipo de artes supermarkets. Você pode usar o tipo de artes. Mas em Kantar aliás, pode ter um refluxo. Não se torna com a Kantar aliás por um confluxo. Então, para saber saber o que é esse tipo de experimentos, deve ter uma forma de sornos de um refluxo, que tem um refluxo de um refluxo. Se perguntar quem sabe compreende o que NPV, você pode receber um refluxo. Então, eu vou estudar no plano de investimento de investimento de investimento finance. Eu já lembro. Obrigado. Então, eu vou estudar. Se você estudar no plano de investimento de investimento em 4 anos, você não precisa fazer o time value of money. O time value of money. É a termo de preço de investimento de investimento. Deixão de investimento de investimento? Temo de investimento de investimento em 10 anos. Aqui é o conceito de investimento. Você tem uma sensação de que se conhecione é algo bom. E então aqui no livro, se não queria fazer o conhecimento, a gente tem que não queria falar em dinheiro ou por isso, estava pensando em primeiro ano, não precisa aprender a montanamento. E a gente tem que entender o time value, mas já tive que ter o então Kento aqui, o que é assim. Vamos começar a fazer minuto caderno? Para verificar o ano passado. Para que ele possa ver ele, meio que tem esse graça para entender o relacionamento, para saber se tudo o relacionamento, Basta o que está indo para ele? Portanto, se ele foi o que está sendo? Isso aqui é o que está sendo 42 minutos. Mas agora, oi? Tem um srqu fungão? Ou?.. De certo? Tem uma pergunta que está sendo... Tem um srqu... Tem um srqu... E... É o que está senses que estamos no es. A medida é, só que é o que está sendo perguntado. A gente é um... Tem um srqu... Não, não é o que está a gente? OK. A gente tem um srqu... O que está na pânfeira? Bem, espero que está na pânfeira. Eu acho que está aí. A gente tem um srqu... é o dia 3, o dia 4. Mas hoje, nós não temos que estudar isso porque não é só. Hoje, nós vamos falar sobre o tema sobre o tema do trabalho. A partir do fundamental, basic, basic. Por isso, algumas pessoas já sabem que já estão entendendo, não é o tema do rental yield. Então, o tema do trabalho do trabalho, ou seja, realizamos o fluxo dos anos de primeiro nível, de segunda parte dos anos E aí não depende da verdadeira A gente já잡ou o fluxo de disciplinas aqui vocês tem de ver se encontro no profundo tipo assim é o quanto se encontro que se encontro se encontro aqui o foi �로 da minha opinião o Ra da semana a fala que vai... o Ra é o o que vai ser Salgo se isso se você quiser no casamento ele tem esgotировать ela vai ser para que Hulha do seu trabalho Acho que, o trabalho Si você tem um trabalho Você tem um trabalho 備as nelas O que é um trabalho Outro Final Ration Ago Como costumar Para fazer o que? por exemplo Debt Management é porque o caso é o próximo e outro quadro é o recurso o recurso é o que é o final ok ele vamos a utilizar o tempo é que vai é o que é o que é? aqui no trapo como o 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 também, que quenhmas cará-c naturais boba de que é roa, se ativar se apreia entre o rental yield O rental yield vai estreia para os valores Até para o net rental yield Nets rentals yield, entre os problemas Ok, deixa eu te expulso Deixe eu te ensperar Não acuta, não se espere, não se esqueurem Quando se voar as pessoas queiram, queiram Goodbye. Anojo, artigão. Anojo, artigão. Só que a gente conhece o informe que a gente não precisa falar. Ok. Se você deve temporar para avançar, ou se quiser fazer uma pergunta se torna. Então, acho que é só pensar. Mas hoje, o próximo exemplo, em seguida-se. Bien. Para isso, atribui. Ponyta-pantan. ou seja, é que você está sendo capaz de ter deámos um dia deみção, de terâmos um dia para trazer muito. Não tem pandemia, não tem pandemia, como exemplo, ou seja, se como pandemia, ontem-se, que é uma coisa que você gosta de aprender, na verdade, o dia, o dia do dia, E o que é que é que é o que é que é que é a gente que é um... Porque o que é que é que é o que é que é a gente que é uma coisa que é um dia E um dia que tem um dia que é um dia de verão Vamos para pegar um dia naquele dia Uma coisa que é o que é o que é isso? Lental You, um zero aqui. Vou mostrar, vá. Vou falar de novo, lhe pronto. Vou falar de novo aí. Eu vou falar de novo, ou vou falar de novo. Porque eu não sei se tem gente muito mais gostoso aqui. Vou te falar só que antes, colocar a primeira vez o Lental You. Eu penso em casa, porque é muito difícil. Ou você não sabe se mesmo assim, ou não será algo assim, eu, tipo de novo. Ah, vamos ver com o LentalU. Você tem alguma coisa? Ok. LentalU é uma coisa que é uma coisa que ele faz com o gráfico que ele faz com o primeiro de plus. Isso é uma coisa que ele faz com o primeiro de plus. Vamos ver com o comentário. Vamos ver com o primeiro. Ok. O que é que ele dizia que em relação ao gasto, no gasto, E aí 12,000,000 , 10,000,000 , 10 % Aqui é aquela blendia baltão dimensional Você tem allotão tendo em um alot 포인트 Tanto está reso Yuntal, como você pode ver a bundle, o mesmo Esta ajuda é a tipão da 1 차�op. Após isso 36. não também parece que eu tenho henril mas em direção que se está em convocção mas o que a gente dizia que não se vê é um exemplo ínos e norico não está em termos de crédito não está pressionando não está na vida não que nem é destino tomando você sabe que tipo que para juntar você se ama ou de acordo com o O que é o que é o que é? Tem dois cidades. Primeiro é o que é a causa da comunidade. Mas, não tem tempo. Por que não tem tempo e nem tem tempo, não tem tempo e não tem tempo, não tem tempo e não tem tempo, então, é o que quer dizer que, o que quer dizer, o que a CID é um preço que vem aqui mesmo, que é o preço de 1 dezembro, o que é o preço do preço de 12 dezembro. Aqui, o que quer dizer que, o que você tem com o preço que vem aqui, então torna mais cada um ano, começando a ter um ano passado at ser um ano passado, tem que pensar em uma semana passada pela primeira vez que eu vou pensar em um ano de 1 ano um ano de 1 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 ano eu tenho que ser de um ano certo, mas certo é a mais claro a ideia de cavaçada do ailah, que seria o que fica presente Outro a produção de um pouco, que não se precisava de um pouco, mas a parte de um pouco mais doido, ou seja, por que, um pouco mais doido em um pouco, ou seja, um pouco mais doido por um pouco, mas doido em um pouco, um pouco mais doido em um pouco, é que oido em um pouco mais doido, É muito importante. Tem umginho, um um ou menos etc. Um um ooze. Um talerby. Um pouco de co-kitchen. Um todo tipo, um pouco mais fácilmente. Mas acento oitido também. Superiante, um pouco mais fácil. Foi mais pouco mais fácil. Então, por isso, oitido. É algo que realmente é a hora. Agora faz demaso não dá para ficar, pois temos um problema quando vender. Você vender um Brewster tá comendo. Se o tempo eles ficariam em conta de crédito, se você vai ser de crédito. Aí você não tem o crédito, então não dá o crédito. O crédito, o crédito. O crédito, o crédito. Aqui você vai mudar o crédito. Agora, você precisa de crédito para o crédito para o crédito para o crédito. Para que você tenha, você vai gastando de crédito para o crédito. Ok, mas tem um dinheiro para cá, mas não tem um dinheiro para cá, mas não tem um problema. Então, isso é o que é o que você está a jantar. Por isso, o que você está a jantar, quando você está a jantar, ele está a reação de net rental. Isso é o que você está a jantar. Por isso, o que você está a jantar para net. Quero que tira a jantar. Isso é o que eu estou a jantar. Outra coisa que você precisa saber é capital gain. Capital gain, que é o que é o que eu estou a jantar e-mail. E Adriana, eu colore a fricula de ver como se o que eu estou a jantar. Mais o preço da taxa de 1,000 euros, o preço da 1,000 euros. Então, vai ter 5,000 euros, não? 5,000 euros, 5,000 euros para 5,000 euros, o preço da taxa de 1,000 euros. Essa é o preço da taxa de 10 %. Isso é um valor que só 12,000 euros. o que elevação, o que é que o que eleva em arquivo não estão se arrumando? Porque é muito bem, é que não sabia. Porque é preciso entender. Joguei mais um. Ok. Eu vou te dar um combo para mais um comentário. Sala de ká, Lucas. Good evening. Ok, é um thai ou não? Se você está aqui, você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Vamos ver aqui. Sala de ká, Bill. Você está aí, você está aí? Você está aqui. Eu vou responder. 30, né? Eu estou aqui. Ok, 30, né? Obrigado. Obrigado. Ok. Você diz que você está aqui, está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Neste tempo. Não tem tempo. Neste tempo. Não tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Mas, se você está aqui, para responder para pärin. Por que no... não é que... ...fandpage se perguntou para ir e aí, o que é o que é o que é? já me tem o class online para pärin. Você tem que responder para o pessoal. Por isso, não é que há 100% de pessoas. Não é que é o cost do condo, cost do condo, o cost do dino. Má também, mas não é o que é o que é, mas não é o que é o que é o que é. Sim, sim, sim. . 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 สองสูตรการลงทุนที่นักลงทุนทุกคนควรจะรู้ไว้ เพราะว่ามันง่ายจริงๆ เด็กประถมเด็กมาทยมกดได้แล้ว แต่วันนี้ถามว่า คำถามที่แพรินจะเจอดีกว่า คำถามที่แพรินจะเจอบ่อยๆ genauso cible . อย่างที่ตอนต้านกล่าวไปก็คือว่า Capital Gain กับ Lental Yield อันไหนสำคัญกว่า อันไหนสำคัญกว่า ไหนมาลองแรกเปลี่ยนคำถามกันอีก กว่า เพราะว่า Devoi o pão de fãn page. Eu acho que o pão de fãn page é que pensa que o lento yield e capital gain Meio que é o que é a qual se diz. O que se diz mais que se diz mais? Se diz mais um pouco. E deixa eu te ver com o pão de fãn page. Não tem o pão de fãn page. E tem o pão de fãn page. Vou falar sobre o pão de fãn page. E depois, eu vou falar sobre o pão de fãn page. Não tira mais. Não tira mais. E depois. Então, a segunda parte, que é uma parte que todos precisam saber, porque é muito fácil e muito tempo, é uma coisa que não se lembra, mas não se lembra. Mas a partir dessa parte, que não se lembra que não se lembra, porque não se lembra. Então, você vai ver que a partir de cada dia, é muito difícil. muito rápido a ser uma coisa que eu não sei são asimados todos os anos quando a gente não conseguiu a gente não conseguiu se o que eu acho o que eu acho que o que eu acho a gente tem a chance a gente tem a chance se alguém pode fazer Mas não tem, mas não tem não. Não é muito bem, mas antes, para o fim, lento yield, tem um pouco de 10% aliás, de um pouco de 10% Então, tem um pouco de 1%, tem um pouco de 8% dizemos. Quando a gente tem que dizer, tem 6% éito que já está. Então, tem 6% éito que já está. Lento yield como um pouco de 1%, não se respecta a capital gain. Então, se você quiser, faz uma caminhada, se você quiser, se você fizer um pouco, não tem 6% tem mais ou menos 3% 2% então, eu vou dizer que quem está se lembrado é que não tem mais porque a despada tem diminuição ok, então estes que turned in my brain tem outras ideias O que você acha que está fazendo? O que está acontecendo com o Rental Yield e Capital Gain? O que está acontecendo com o Rental Gain? O que está acontecendo com o Rental Gain? Não tem que ter ou não tem que ter ou não. Se você fala com 3 ou 4 pessoas, e eu vou falar com o Rental Gain. Agora, eu vou dizer que o Rental Gain não está bem. Porque antes de ter sido um pouco, mas com certeza é que você está vendendo 10% e de novo. Mas efetivamente rentals de 20 ou 20 ou 20 ou 40%. Então, é que você não planear alguma coisa? O quanto é o problema, é que você não consegue ter perguntado com essas perguntas. que o que você pode fazer é que a gente tem algum tipo de coisa que você pode fazer Algumas questões têm uma pergunta porque o que você pode fazer de 3% ou 4% de rendimento para rendimento para rendimento Bem aqui na verdade, você não vai ter certeza que você está sendo acreditado Se você está fazendo isso, que você conseguiu ver 2%, 3%, 4% Se você pode ter certeza, você pode ir até 7% ou 8%, 10% Mas o que você sabe é que não tem? Você responde que se trata de comprar ou não? Você sabe que se trata de comprar ou não? Em relação a financeira, em relação a financeira, É isso aí, realmente é o que é... se você quer dizer... se você quer dizer... se você quer dizer... que ele não tem que pensar no final. Mas, ok... nos dias... que eu disse que... capital gain e rental yield são... 2 pontos que estão brigando mas, se você não tem que... Não se achar o que não tem a consideração de capital gain e até o que é o que é o que é o que é. Não se achar que não se achar ou não. E não tem que achar. Não se achar o que não se achar. Porque é o que é, se você se achar o que é o que é, você não se achar o que é o que é. Você pode achar que o que é o que é o que é. Gê bebe lut-se o que é, deixa eu falo. Devemos, deixa eu me apareça. C'estimei que você é uma pergunta como o Lula, mas é uma pergunta que você está fazendo alguma coisa. Mas não conseguiu fazer o seu negócio. Você já disse que se você quer fazer o seu trabalho, se você quer fazer o seu trabalho. Se você quer fazer o seu trabalho, você quer fazer o seu trabalho, se você quer fazer o seu trabalho. Sei que... Ideia, cara. Sim, não tem uma coisa. Conseguiu mais um pouquinho. Como lento yield, nós podemos usar o valor que... Onde está o comentário? Vamos lá, vamos ver. Onde está o comentário? Onde está o comentário? Onde está o comentário? Não tem um comentário. Trio... 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 Ok... Ah... Sala de cá, senhor Thanaro. Um... Tem um perguntado. Se inscreva no canal. Não se importe, não se importe. O caso de todos os países. Mas o que é? O que é o rental yield? Lembre-se o que é o que é como um rolo de água. Porque, a parte do tempo em casa, Quando a água rolo de água, o que é um rolo de água, e a gente tem que desempenhar a lavado em trabalho. Quando o rental yield, o que tem que viver antes, Então, ele tem que achar antes. A questão do menino? Ch Crossing aqui é o que? O que? Ele tem que chegar no país que é melhor. E o que significa que precisamos saber que ele tem o que... Realmente isso pela Lei nºCosca não tem que dizer que ele não tem uma questão. Porque ele esmante o dinheiro ou o dinheiro. Ele não tem que olhar para o thiso. Ele diz que o que ele tem que se consiga do dinheiro com, ou que ele tem que ser mais mais importante. Então, isso é mais importante. Então, o que é que se você põe 1,000,00, você põe 1,000,00. Não é assim, põe 1,000,00. Põe 1,000,00. Então, você põe 1,000,00. Então, você põe 2,000,00. Então, você põe 1,000,00. Porque você põe 1,000,00, tem que, você põe 1,000,00. Você põe 1,000,00. Está bem mais. Porque você põe 1,000,00. Então, o que você põe 1,000,00. Que isso se você põe 1,000,00. Agora, em relação ao Lental Yul. Enfants 2,00,00. Quando você põe 1,000,00 é algo que você põe 1,000,00. no meu fim de uma vez que eu não estou colocando no emprego. Se isso é o tema da questão do emprego. É a questão da questão das questões da questão do cash on cash return. Por isso, eu quero ouvir. Ou ver se o cash flow é melhor. Agora, eu vou me perguntar sobre isso. Para que as pessoas não são mais importantes, o que é o capital gain é mais importante. Por que, por que, no capítulo gain, hoje eu te falo Se você vê que se você tem que apenas upgrade por ter, se você tem que apenas... Se você te dá oito um pouco de 5% ou 6%, ou até 6%, dizem que se você diz que... Porque você tem que ganhar dinheiro por Kenneth de Belas, Você tem que ganhar dinheiro por perto de Belas, Então, você vai dar forma como uma forma. Não precisa manganar grubo, não precisa manganar, não precisa manganar, não precisa manganar do la, por isso se você for a mais de 5%-6%, mais de hoje, na hora de ficar mais de 5%-6%, devem ter sido pelo que a gente tem que criou a criação e a renda ao pai, mais de mais de 1. Então, mais uma vez sobre isso. Mas, Mas se quem faz um cashflow analisar Você pode ter um processo de benchmarking Mas não sei quanto se você não consegue Vai ter um processo de benchmarking Para ter que explicar como o que é o que é que é o Quito Insection Quanto tempo de gastar emprego realmente Convitei realmente o que é o que é o que o que é o que é? Seu porque se aplicando clientes por exemplo, se o certo e seої, Numartão não é oferecido para clientes. A questão do clientes em Do You Can site realì Himself é como eleitor. Se não fornece, que alguém aprende. Gente, quem joga Oui, se você quer ver o multitáculo. Se é igual, se ele faz isso é o capital gain. Sim, se você é o que me faz isso. 해서 que você aprende confiar sobre isso não é mais fácil. Ok... Acho que, acho que eu acho que eu vou falar na pergunta. Por uma pergunta que a Aline conheceu mais fácil. A questão da questão, é que a questão de uma questão que eu acho que você não sabe se e você não sabe? uma questão que você deve ter feito apenas. Ou seja, deve ter feito apenas. um 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 você quer terão alguma coisa mocha vai continuar se você quer ir embora não se você quer ir embora é se você quer ir embora se você quer ir embora Então, se você é que tem o problema como é? Bem, onde você traz o exemplo, já combinada com certeza, que você escreveu que 80% para 30%... Hará 80% para 30%... Isso é só que... Tem cada um não que eu gostei? A gente quer lembrar... 19 minutos e agora. Estão lá para 45 minutos. Ou é só 5 minutos. Deixe-me ver. 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 Pero Services. Entendete miede-me ver. P inglés. Al would-んですigt furler looks like other fås neguicAH, Yco andappy will. Tu te rejo Да? Tseleneos. OQ. Deixe-me ver. assim é que foi então estou aqui com alguma IF com a E aí E aí E aí E aí E aí E aí 405 405 mas agora se você está mele Se perguntar que se o que é o que é o que é a mais ou menos? Na verdade, se o que é o que é o que é o que é? Porque a gente tem algo para se tornar mais ou menos. Mas, se perguntar que se o que é? É como se você está fazendo isso? Não está linhando agora. Então, é que vocês estão pensando em fazer isso. Porque não é só a gente olhar para o que você está fazendo isso. Então, eles falam que, vocês estão fazendo isso para slickas no mundo. Mas, eles estão fazendo isso. Mas são um pequeno para ver se você está fazendo isso mesmo. Que me precisa colocar isso. E... Se você vai usar tempo. Porque não é o projeto. Mas é só que tem um produto. Mas ainda não é claro. Então, se você tem que fazer isso, se você tem que fazer isso, se você tem que fazer isso, tem que tem sim, mas se você tem a fuga de vida, mas se você tem que o fuga de vida não vai se preparar para a fuga de vida. Eu sei mas se tem que após a fuga de vida, se você tem que não se separar. Mas se você tem que ser um descoberto com a fuga de vida, se você tem que ser humilha. Mas, se você perguntar mais que não se você fica nascido, você tem que ser um desafio para ter vida. . . . para que você tenha dado um descoqueurado, que você tenha dado o tempo para que você tenha dito a hora de ser um descoqueurado. Ok, eu vou dar um descoqueurado. Oh, está aqui. O meu destino, fala que você é o trabalho de 80% de 10%. Você é o que você tem de 2,5% de 2% de 4%. Você fala que você é o trabalho de 6%. ч condo shield out mais que MRR 맞inho? Quer dizer que se ele é de 11% se é um, então, é 5% até 8%. Mas é 6% até 5% até 8%? Isso é uma coisa para dizer que se ficaria da talada de 5% certo? Se ficaria da talada porque a talada de 5% entre 8% se ficaria de 5% até 8% Mas o dia diz que está dando talada de 8% até 11%? ok o 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